Ó, uma tautologia é uma proposição lógica composta, é, tá beleza, que será verdadeira, verdadeira, sempre que os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros. Gente, isso está errado, por quê? A tautologia, ela é verdadeira independente, a proposição composta é verdadeira independente se as proposições simples são verdadeiras ou falsas. Ou seja, fica ligado, pegadinha, ele te induz ao erro, ele leva o tempo todo verdadeiro, verdadeiro. Por que isso está errado, galera? Porque proposição, uma tautologia, é a proposição composta que o seu resultado é todo verdadeiro, e não depende das proposições simples serem verdadeiras ou falsas. Show de bola? Então, tautologia, a proposição composta, o seu resultado é todo verdadeiro, independentemente se as proposições simples são verdadeiras ou falsas. Show de bola? Então, esse item está errado.